A gente trabalhou tanto para viver mais, mas é viver mais ou viver com qualidade. Abre o olho. A coisa mais importante deste século vai ser envelhecimento. Quanto tempo tem uma vida inteira? Será que tem a ver com o tempo cronológico? Como falar de longevidade nesse contexto? O primeiro direito ameaçado que nós temos é o direito à vida. Dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Quais são as condições que a gente está oferecendo para essa pessoa viver? A gente resiste por a teimosia de viver. Por muito que isso seja transitório, por muito que isso seja penoso, viver é algo extraordinário. A gente resiste por a teimosia... A gente precisa de protects. A gente precisa de 어때? A gente precisa de protects. O que é isso?